Quero ver quem é que vai Noooou E porque é que eu fui fora logo? Vamos lá maloqueira Olha, não tem camisola é esta? É, esta invisível É, tem tronco Uau Ah, da para ir comer o carro? Que triste E estes gajos tem um fato a snake Mas já tem camisola A sério? Ah pois é, a camuflagem não é? Exato! Olha a vizinha! Olha a minha! Quero ver quem é que vai! Não! E porquê que eu fui fora logo? Não sei! Eu quero andar, não me deixam andar! Não me estavam a deixar andar! Oh pai, eu não saio daqui! Anda! Não! E eu quero sair daqui! O que é aquilo? Jesus! Ai ai ai! Olha por que eu me afrento do carro! Ai 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 ai! Ainda vou para a pancada! Ai! Não acredito! Eu tenho uma sorte no carro! Olha! Eu estou a ver o respawn já a caído! Esta foi nova! Porra! Eu tenho uma sorte do caraças! Oh! Outra vez! Eu vi alguém a voar! Ali no lado esquerdo! Ai! Ai! Carago meu! Acho que a única maneira de não voar é estar parado! Vamos lá! Vamos lá! Vamos ganhar esta merda! Engraçado! Estou a ver o teu carro lá em baixo! Ai! Carago! Olha! Olha eu vou dar voada! Ai! Carago! Iiii! Dura! E moleu! Olha! Olha! Oh! Oh meu! Vi parar ao outro lado! Chapado aquele oi! Oh! Ai! Jesus! Ai! É ali que eu estava a me levar! Um carro! Um carro! Igual ao meu ali! É o que eu estava a dizer! Oh pai! Carago meu! Não passei! Jesus! Eu vou levar voltas de avanço e voltas de avanço! Eu ia imprimir! Já te o interessei! Nesta pista também é preciso ter um bocadinho de sorte! Oh meu! Oh pai! Então eu não tenho sorte nenhuma! Fui badalhoca aqui com um gajo agora! Estou orgulho em ser um cabrão? Sim! Sim! Eu sou orgulho! Sou de nascença! E os outros que não querem ser que vieram para cá e não querem ser cabrão? Rola! Eu não tenho sorte nenhuma! Ai! Carago meu! Algum gajo fez aqui rispar na minha beira! Eras tu! Não! 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 O gajo está lá abaixo! Oh! Que ca... Ih! Foi explodir em cima da pista! Ai! Carago meu! Que galheta! Oh! Não! Cai direitinho! Não foi! Olha! Estou com sorte agora! Estão a falhar as galhetas todas! Não! O meu! Mandei um lá! Não resisti! Ai! Dei agora com uma panada do Carago! O pico! Anda! Anda! Opa! Obrigado! Porra meu! Obrigado! Obrigado! És um antigo do Carago! Obrigado José Sócrates! O que é que eu fiz caralho? Eu não fiz nada? Não! Ai! Ai! Olha para o meu cara! Olha para o meu cara! Não consigo ver! So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up, to get a pimped out ride. Ai! Deixem-me passar a caralho! Olha, agora estou a fazer a respawn aqui! Olha no carro ao cabo com o partido com aquele corda rosa que anda aí! O que é que anda com o carro de corda rosa? Não sei! Alguma bichona! Isso é uma bichona! Bicha, bichona! Bicha, bichona! Bicha, bichona! Me larga! Me larga! Olha, olha, olha! Ana, passa! Isso! Apanhou-te a ti! Não! Feliz mesmo! Ana, tu passa! Isso! Quantas voltas me fez? Mati duas! Ai! Não! Ui! Ai! Ai! Tô completamente despancado agora! Everybody let go! We can make this best! Ai! Desgraça! Ai ai ai! Que doa infeliz! Ai, desgraça! Chibata! Pai, o que que é isso? Opa, fiz respawn dentro do teu carro Parece que sim Ai que sorte agora Anda lá, é para passar esta Anda, é isso mesmo Vamos lá Passei Vê lá as coisas Ainda me vai passar E na bola lá vai Olha Olha Um t-shirt invisível Prontinho? Para fazer aqui a volta As eólicas Carrega, acionei no botão Fui primeiro a ser morto Não, não, não Não passei Se fodeu Caralho Até larguei dinheiro aqui Não, não, não 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 morre, morre, morre Não morre nada Não posso morrer Posso sim Esta pista é onde podes perder mais lugares Lugares mais depressa Ou recuperar lugares mais depressa Às vezes apetece dizer coisas certas com palavras erradas Pois é E eu estava em segundo Um gajo ali a voar Oh pá, que bosta Eu tenho um azar do caralho Oh moço, eu estou a ter sorte Sabe que até agora Só vou acertar numa vez Não quero não, não, não Isso é o bichão mesmo hein doido Ai que sorte Já vai acabar Ui, não empurros pá Não empurros, meu Não empurros, meu Queria ficar em terceiro mas já não sei se fica Olha o Invisível Ele é assim, é para a gente não o ver O rapaz é Oh vossa do caralho Oh Invisível, sai daqui Vais voar Já não me ganha, já não me passo Não é para isto Diz a uma cacetada, meu Vais voar cacete Olha a vossa tua Oh Foram as duas Uma porcaria Terceiro e quarto A outra tu ficaste em terceiro Eu fiquei em quarto Tomai lá, oh Gana bug ali ó Até querem vir para cima de mim Tchau